Música Estamos aqui rápido Música Música Uma Morreu Música 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 Também Música 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 Tchau, tchau. 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 Temos que ir para a cena sul. Tchau. Tchau. 30 jogadores. Tchau. 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 olha lá o outro cara da frente Vamos lá, vamos lá. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? toma 3 eita onde está? Toma, quatro Toma, cinco Toma, cinco Toma, seis Sete Eu estava bravo Toma, cinco 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 Nove Ah puta, bravo hoje Esquece Ah puta, bravo Esquece Tchau. 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 Toma. Tchau. 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 Tchau.